Salve, salve, rapaziada! Meu nome é Diego Ramírez e eu tenho uma felicidade! Hoje eu comprei um item da China, ele acabou de chegar pra mim e eu já fiz loucura com ele. É, eu nem abri, mas eu já fiz loucura. Então, bora agora, vamos fazer um unboxing desse item e vamos testar ele ao vivo pra ver se funciona. Bora lá, vamos botar a nossa vida em perigo aqui, ó. A gente tá com a nossa mesinha aqui, eu preparei nosso tripézinho, tá? E, mano, vai ser só emoção agora, pai, cê é maluco. Colecionador, que item que é esse, mano? Vocês vão se surpreender com esse rolê, tá? Confia, pai, faz o U. E emoções fortes podemos sentir. Colecionador, mas o que é isso aqui? É a telinha LCD do Mega Drive que tá rodando aqui no Mega Drive 2, tudo bonitinho, certo? Tá, quem quiser assistir o vídeo, eu vou deixar um card aí, só você clicar no card, pai. Claro, é só se você quiser, mas procura querer, porque dá pra gravar esses vídeos, né? A gente abre aqui, ó, ó, ó que delícia, ó que demais. Vem, tá aqui, ó, já tá saindo. Colecionador, o que que cê comprou? Mano, eu comprei, mas não quer abrir a caixa, ó. Vamos, vamos regaçar aqui, confia. E a bateria tá no pelo e no pus, mano. Será que vai dar certo? Será que vai dar certo? Eu creio, mano, de corpo e alma, mano. Cê é maluco, mano. Cês tão gostando dos vídeos aqui do canal do colecionador? Tá saindo vídeo todos os dias, né, mano? E olha só, abrindo aqui, vamos tirar. Opa, veio bem embaladinho, ó. Que demais! Colocar ali o papelzinho. Colecionador, o que que é isso, pai? O que que é isso, pai? Confia. Mano, pela segunda vez no YouTube. Pela segunda vez no YouTube. Pela segunda vez no YouTube. Telinha LCD do Mega Drive. É, caralho, é disso que eu tô falando. Colecionador, como assim? Cê comprou outra telinha LCD do Mega Drive, mas não para de passar a telinha LCD aqui na minha mão, pai. Olha que delícia, mano. Mano, dizem que quem tem um, não tem nenhum. E quem tem dois é emocionado. Então põe emocionado no comentário. Vem aqui, tá? Mais uma vez mostrando aqui. Ela vem com um controlezinho, tá? O que eu já fiz o review da telinha LCD. Mostrei tudo bonitinho. Vem um controle. Vem um outro cabinho de Mega 2 com adaptador. Colecionador, e agora, pai? Mano, agora nós é ruim o cabelo ajuda, pai. Cê é doido? Vamos testar ele aqui. Eu vou tirar essa tela. Bom, eu vou deixar até o mesmo adaptador. Na verdade, eu vou até colocar esse adaptador aqui, ó. Num rolê diferente. Esse é o cabo novo. Então vamos ver, ó. Nossa, de primeira, pai. Ô, delícia, mano. Aqui, ó. Que demais. Agora vamos testar a tela nova. Aparentemente, parece que ela é mais pesada. Eu até babei na tela aqui, ó. Luzica. Confia. Vem com o emblema do Sonic também. O cara não mudou. Maravilha. E agora eu vou colocar colecionador. Cê é testar que jogo. Aqui tá rodando um Yu Yu Hakusho original. Eu vou colocar um piratinho aqui de época. Esse aqui é um cartucho que eu não me desfaço dele nem ferrando, mano. Esse aqui, esse cartucho tem valor sentimental. Bom, agora eu coloquei aqui. Essa daqui é a telinha LCD nova que chegou pra mim hoje. Então vamos lá. Em 3, 2, 1. Ah, não funcionou de primeira. Caralhias. O que será que é, colecionador? Ah, pode ser um encaixe também, né, mano? Caralhias, pai. Opa, tirou. Vamos que vamos. Não vai dar ruim não, pai. Confia. Ó. Com guspe pode, hein? Cê é maluco, pai. Tem uns caras que falam pra mim, é, vai oxidar a placa. Mano, assiste o meu vídeo do Super Nintendo que ficou no sol e na chuva por 5 anos. Eu liguei ele e ele funcionou. Aí você vem falar de oxidação pra mim? Confia, né, pai? Ah, mano, eu fiz loucura, pai. Eu fiz loucura, mano. Tá lá, pai. Tá lá, 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 mano. Travou aqui, ó. Na tela inicial. Será que vai funcionar? Vai saindo cega? Tem que sair, ó. Dois cega na tela. Tá dentro de quem, mano? Olha que delícia, mano. Mano. Que delícia, pai. As duas têm o mesmo tamanho, o mesmo som. Pela primeira vez no YouTube, pela primeira vez no YouTube, duas telinhas LCDs do Mega Drive funcionando perfeitamente, lado a lado, pau é pau. Você é maluco. E antes de eu mostrar esse detalhe maravilhoso, eu vou pedir pra você se inscrever no canal, deixar seu like, porque isso me ajuda demais. Eu tô emocionado, mano. Você é doido, velho. Olha que delícia, mano. Ó. Bonitinha. Ah, e essa daqui ela já veio com o brilho certo. Essa outra aqui não veio com o brilho certo, não, ó. E antes de eu mostrar as telinhas mais de perto, eu gostaria de agradecer aos membros nível 1, nível 2 e nível 3 e os apoiadores com o Pix dessa semana aqui do canal. Se você gosta de ver mais conteúdo de qualidade, considere se tornar um membro ou ajude agora mesmo. Claro, é só se você quiser. Mas procura querer, Borracha, porque isso me ajuda demais e me motiva a continuar trazendo vídeo todos os dias aqui no canal. Vale lembrar que também tem um botão de valeu aqui embaixo que você também pode estar contribuindo. Então, bora lá. Você é maluco, Borracha? Olha que coisa linda, mano. Cara, colecionador, que coisa é essa que você tá fazendo? Bom, isso aqui é uma telinha que ela foi lançada na China, tá? Isso aqui é uma produção independente. E eu comprei uma pra ver se funcionava bem, se era legal e tudo mais, né? Se o áudio era bom, se a qualidade era boa e tudo mais, né? E pra fazer alguns testes. Por quê? Porque a galera vinha me zoando, né? Eu fiz um desafio. Qual é o item de videogame que tem no Playstation 1, 2, 3, 4 e 5 que não lançou pra Mega? Porque a mesma tecnologia que tem nos videogames atuais tem pra Mega. A diferença é que pra Mega você não sabe que tem. E essa tecnologia já foi lançada há mais de 30 anos. É. E aí a galera tá ramizuando, né? Você tem um controle com telinha LCD, mas você não tem uma telinha LCD. Receba! Agora nós temos duas, pai. Confia! Faz o U, Borracha. Você é maluco, ó. E olha que delícia. Ó. Rodando perfeitamente, ó. No Mega Drive 2 aqui, ó. Que demais! A gente vê aqui, mano, que obra linda, mano. E as duas telinhas. Essa daqui tá com o brilho reduzido, né? Mas aquela ali tá com o brilho melhorado, mano. Depois eu vou pegar a configuração de uma pra outra. Porque as duas utilizam o mesmo controle, ó. Funciona o mesmo controle pras duas. Ó, que delícia. E aí eu vou fazer os testes, né? Pra deixar as duas com as mesmas tonalidades, ó. Deu quase o mesmo cego ao mesmo tempo, ó. Caramba, mano. Como é bom, mano. Você é doido, velho. Tô realizado. E eu tenho uma história. Cara, esse aqui é um cartuchinho que eu paguei R$19,00 e mais um monte de cartucho. E esse aqui eu paguei R$5,00 original na Feira do Rolo, mano. Um dos dias mais incríveis da minha vida. Vou mostrar as duas telinhas, né? De costa. Uma tá ligada no Mega Drive 2, tá? E a outra tá no Sega Nômade. Ó que legal a telinha. Ó. Bonitinha as duas, né, mano? Esse é o Brasil que nós quer, ó. E a fonte, né? Tá ligada ali também no chão. Tudo bonitinho. Pra fazer o experimento, né? E outra. Tem vídeo no canal mostrando que essa proeza tudo é jogável, né? Eu salvei. Eu bati o World Record no Nômade. Jogando aqui com essa telinha. Só que eu não filmei o World Record. Mas os meus recordes no Yu Yu Hakusho tá lá no site speedrun.com, né? Então emoções fortes podemos sentir. E agora sim, pai. Favela venceu, mano. Agora eu vou falar pra você. Se eu tiver um problema de verdade, eu compro até a terceira, pai. Sabe por quê? O que tá dentro de mim, né? O que vocês acham? Mega Drive 1, 2 e 3? Os três com telinha LCD? Sim ou com certeza? Põe no comentário. Se você assistiu esse vídeo até o final, pra mim saber que você é um borracha emocionado, põe a palavra-chave no comentário LCD. Eu vou deixar um like e um coraçãozinho, tá? Assista os últimos vídeos do canal. Os cards estão na tela. Eu vou ficando por aqui. Um forte abraço. E nos vemos no próximo vídeo. Uhul!